Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, vamos lá, vamos continuando aqui hoje, né? Hoje é sexta-feira, dia 10, acho que é 10, né? De janeiro. E eu tô aqui com esse notebook, tá? Esse notebook, ele deu entrada pra mim aqui com defeito de não conseguir acessar o Windows, tá? Fiz o reparo, sem precisar de formatar nem nada, reparei e já tá ok, já tá entrando no Windows. Porém, a cliente tava reclamando que ele tava muito lento, tá? Aí o que é que eu fiz? Eu coloquei meu pendrive aqui, ó. Nesse pendrive eu tenho o WinPE, não sei se vocês conhecem o WinPE. Tá? Mas ele é excelente, tá? Esse WinPE, ele tem vários programas dentro dele que faz diagnóstico, faz muita coisa, tá? Depois talvez até faça um vídeo a respeito somente dele. De toda forma, aqui no WinPE eu consigo fazer alguns testes, tá? E aqui tem o cristal, né? Aqui tem o cristal, ó. O cristal disc, que é aquele que verifica como é que tá a saúde do HD. Olha só a saúde do HD dela. Tá em alerta, tá? Tem pessoas que falam o seguinte, Rodrigo, tem como mudar isso aí. Você clica aqui, pega as barrinhas e puxa pro lado tudo. E aí você vai aplicar aqui e ele vai dar como saudável. Legal, pessoal. Mas isso não está resolvendo mesmo o problema do HD, tá? Quer ver? Vamos fazer um teste, ó. Eu vou clicar aqui. Vou fazer da forma... Ah, antes de fazer, deixa eu mostrar uma outra coisa. Espera lá. Olha só. Aqui tá meus diagnósticos. E eu vou abrir aqui o Sentinel. Sentinel também é outro programa, tá? Que verifica a saúde do HD. Olha, esse HD ele tá com 86% de saúde, 39 graus. Ok? Então agora nós vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar a barrinha aqui, vamos puxar. Pra gente deixar ele saudável. Né? Ó. Ótimo. Mudou ali, ó. Está saudável agora. Olha que beleza. Agora ficou bom. Só que se eu abrir aqui o Sentinel... Onde que ele tá? Não. Esse aqui é o próximo. Próxima coisa que eu quero falar. Vamos abrir o Sentinel de novo. Será que agora ele mudou de 86% pra 100% o HD? É aqui. Não, eu tô abrindo o mesmo. Desculpa, pessoal. Perdão. Aí não vai dar, né? É o Sentinel que eu quero. Sentinel. Continua a mesma coisa. 86%, tá? Então assim, realmente, aqui, ó. Ele pega ali os setores danificados, né? E tal, tal. Porém... Gente, tem tanta coisa aberta aqui. Porém, ele não resolve o problema do HD, tá? E sabemos que o HD, ele causa lentidão também. Ok? Então, é isso. Vamos agora passar pro próximo problema. Aí, tudo bem e tal. Já passei isso pra cliente, que o HD dela estava em estado de alerta, tá? Porém, tá com 86% de saúde e tudo mais. Tá ok. E passei pra ela os preços se ela quisesse trocar o HD. Ela falou que por enquanto não. Tá beleza. Já que tá com 86%, ela vai esperar. Tudo bem. Porém, ele tá sofrendo com superaquecimento. Como que eu verifico isso, pessoal? Aqui também, tá? No... Deixa eu fechar aqui. Aqui também. No WinPE, na parte de diagnósticos, eu tenho aqui o AIDA, tá? Eu costumo usar ele. Basta clicar no AIDA aqui, ó. Ele vai abrir. Desculpa, tá tremendo aí, pessoal. É porque eu tô usando o meu celular aqui. Porque o notebook tá num lugar aqui que não é um lugar adequado pra eu poder tá fixando o meu celular, tá? E nem a câmera. A câmera tá ali, já já nós vamos passar pra ela. Mas de toda forma, tá aqui, ó. Eu venho aqui, venho em ferramentas ou tools e venho na estabilidade, teste de estabilidade. Porém, aqui geralmente você vai fazer o teste. Você vai clicar em iniciar. Nesse caso aqui, o notebook tá sofrendo com superaquecimento. Já me deu uma mensagem sem eu sequer precisar de começar a fazer, tá? O teste. Então, o que nós vamos fazer neste vídeo aqui? Neste vídeo, nós vamos fazer uma higienização, tá? Desse notebook. Eu já acho que eu nunca fiz um... Ou talvez até tenha feito, mas a gente deve ter bastante tempo, tá? Mostrando como que eu faço a higienização, tá? Então, vamos fazer a higienização neste vídeo, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Ok? Bom pessoal, então vamos lá, vamos começar, vamos abri-la aqui, né? Tirar a primeira bateria. Eu não me lembro mesmo se eu cheguei a fazer algum vídeo de higienização, tá? Mas, via das dúvidas, vamos fazer aqui. Como eu disse, pessoal, eu vou começar a postar mais vídeos no canal. Vídeo do dia a dia mesmo, o que que entra. Até bom pra os iniciantes ver o que que entra, o tipo de serviço que entra nas assistências, né? No dia a dia. Aqui, a maioria dos meus serviços é reparo de placa-mãe. A grande maioria dos serviços, tá? Mas, entra também esses serviços assim, tá? Serviço de higienização, serviço de troca de conector. Ontem eu tive uma, acabei que eu não fiz o vídeo, tá? Mas tem troca de conector também, né? Formatação, essas coisas tudo entram, tá? Então, assim, eu acho que... Que a partir de agora... Antigamente eu selecionava muito pra fazer o vídeo. Selecionava demais. Por exemplo, se hoje eu tivesse feito um vídeo de regravação de bios, eu não faria outro nos próximos 2, 3 meses. Porque eu achava assim, ah, já tem esse vídeo no canal. Porém, eu percebo que muita gente... Tá começando agora a se inscrever no canal, né? Acabou de ficar inscrito e de repente a pessoa, ela não olha nos vídeos anteriores, né? Ela olha de hoje em diante. E eu passei a perceber isso. Muita gente me pergunta, ah, faz um vídeo. A respeito de alguma coisa que eu já fiz, tá? E isso acontece. E aí, eu acabo falando, não, já tem no canal, tal, ah, não tinha visto e tudo mais. Então aqui eu vou começar a postar vídeos do dia a dia mesmo, tá bom? Outra coisa que eu não tenho o costume de postar é eu desmontando os notebooks, tá? Por quê? Porque eu achava que levava tempo demais, né? Realmente leva um tempo. Então, olha isso. Vocês acham que tá sujo? Vocês acham que tá sujo? E leva muito tempo mesmo. Então, eu costumava não fazer e tal, mas se vocês quiserem que todos os vídeos eu faço, desmontando, eu faço também, tá bom? Então, vamos ver. Eu tô fazendo essas alterações no canal pra poder ver se eu atendo a todos, tá? Atendo todos os públicos. Pego aí todo mundo que tem interesse. Geralmente aqui tem parafuso. Nesse aqui não tem parafuso mesmo. Deixa eu ver aqui. Não tem mesmo. Ok? Então, vamos virar de cá. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, como que eu faço, tá? Engraçado. Isso aqui deve estar preso na placa, esse drive de CD. Como que eu faço geralmente aqui? Eu pego aqui uma espatulazinha. Cadê ela? Deixa eu só achar ela aqui. Ela tá aqui. Pega essa espátula aqui, tá? Abro ele um pouquinho e coloco em algum lugar só pra começar a abrir ele, tá? Mas eu não abro tudo com ele não. Porque abrir com espátula é perigoso você estragar alguma coisa, tá? Então, aqui eu só faço assim pra poder ter acesso e depois eu passo o cartão. Já já eu mostro. Ixa. O duro aqui também é que durante a filmagem eu tenho que tomar cuidado pra tá pegando o que eu estou fazendo, né? Pra vocês não perderem aí o que eu estou fazendo. Porém, a câmera aqui, ela fica muito próxima. Pra você ver. Vocês não vão ver o que eu tô fazendo. Deixa eu tentar arrumar de uma forma aqui que vocês vão ver. aqui, ó. Acho que aqui vai dar, hein? Ó. Agora sim. Aqui não deu. Eu gosto de pegar de lado. Não sei se tá saindo aí. Deixa eu ver assim. Agora aqui deve tá saindo. Eu tô pegando de lado dele. Aqui você tem que tentar abrir uma brecha. A partir da hora que abrir uma brecha, o resto vai tudo no cartão. Ó. Aqui eu consegui abrir a brecha. Eu acho. Não abriu nada. Agora abriu. Abri a brecha, ó. Agora eu venho com o cartão. E agora ficou fácil. Pode ficar também. Olha aí. Agora o que eu posso é tirar a minha espátula. E aqui vocês vão ver, ó. Que agora é só passar o cartão e fazer esse movimento. Eu prefiro usar o cartão, tá, pessoal? Existem espátulas também. Aquelas espátulas de plástico também que servem. Mas eu prefiro usar o cartão. Toda vida eu sempre usei o cartão. Assim, minto. Já usei aquelas espátulas também. Porém, eu não gostei muito, tá? Nossa, esse notebook aqui tá bem... Bem difícil de abrir. Provavelmente eu... Ninguém nunca tinha aberto ele, tá? Geralmente... Eles não são assim tão... Tão difíceis. Entendeu? Vou botar a espátulazinha aqui. Ver se eu tenho acesso ali, ó. Aqui tá preso ainda. Eu vou ter que tentar tirar a frente primeiro. Eu tô mais preocupado, pessoal, que isso aqui saia na filmagem. Pra falar a verdade. Olha aí, agora deu. E quando tá filmando, a posição... Às vezes, vamos supor aqui, ó. Se eu não estivesse filmando, eu estaria fazendo isso aqui, ó. Talvez não vai nem sair aí. Não sei se tá saindo. Mas eu estaria fazendo isso aqui, ó. Esse movimento. Ó. Ó. O notebookzinho, viu? Abriu. Viram? Ele tem umas travas muito fortes. Aqui, ó. De lado. Tá? Então, o que que eu fiz? Eu abri aqui pela lateral. E depois fui abrindo. Fui levantando ele. Bom, toda forma tá aqui. Tá? Tá aqui. O... A placa. O cooler aqui. Tá só um pouquinho sujo. Quase nada. Né? E o que que nós vamos fazer aqui? Vamos continuar desmontando. O notebook. Vamos desmontar aqui. Será que tá pegando aí? Estou tirando aqui o HD primeiro. Ó. O HD. Aqui tem... A antena. Né? O Wi-Fi. Aqui, pessoal. Na hora de tirar essas antenas, toma muito cuidado, tá? Tem essa... Até que essa aqui não. Até que essa aqui, ela é maior. Esse encaixe dele aqui é maior, ó. Mas tem algumas que é muito pequeno. Quando você puxa, pode arrancar até o encaixe. Tá? Pronto. Vamos ver aqui, ó. Como eu disse, ó. O drive de CD, ó. O drive de CD, ele tá preso internamente. Eu vou colocando os parafusos por cima, tá? Do que eu estou tirando. Ok? Vamos ver. Aqui, essa placa aqui. Aqui, ela tá presa, claro, né? Vamos pegar aqui a minha pinça. Aproveitando aí, se você gosta desse tipo de conteúdo, né? De repente, você não é técnico, mas você gosta de assistir. Ou, de repente, você é técnico também. É... E gosta, né? Nas horas vagas aí, de estar assistindo. Peço que você se inscreva no canal, tá? Marque esse sininho aí, para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado em primeira mão. Então, beleza? Olha só, pessoal. Vamos aqui agora tirar o processador. Ou melhor, o dissipador, né? O processador, eu não costumo tirar ele do slot. Eu limpo ele no slot, tá? Ó, passa térmica. Dura. Muito dura. Já não estava nem fazendo mais o trabalho dela. Ok? Então, aqui, ó. Já tirei. E, pessoal, eu tenho o costume de tirar toda a placa, tá? É um serviço um pouco mais demorado, mas eu tenho esse costume. Aqui eu poderia simplesmente só limpar aqui e está tudo certo, né? Mas eu tenho o costume de tirar toda a placa. Gosto de deixar bem limpo mesmo. Prontinho. Prontinho. Vamos ver aqui. Ainda tem mais parafuso. Você vai levantando ela vagarosamente. Para você ver. Aqui também eu vou ter que tirar, né? Com certeza, né? Deixa eu ver aqui. É. Em alguns casos, você tem até que tirar aqui a dobradiça. Esse parafuso é diferente. Deixa eu ver se ele já... Se ele sai ou se eu tenho que tirar. Acho que eu vou ter que tirar essa dobradiça. Deixa eu ver. Aqui, ó. Não vai precisar de tirar a dobradiça, mas eu vou ter que desparafusar mais esse aqui. Prontinho. Tirei. Vem aqui. Pessoal, desculpa. Câmara... Acabou a bateria. Realmente eu esqueço, às vezes, de colocar para carregar. Mas, por um lado, foi bom porque eu fui almoçar também. Estou voltando agora. Vamos continuar aqui, então. Eu estava tirando a placa, né? Eu nem cheguei. Eu deixei do jeito que estava. Ó, aqui tem um conectorzinho. Esse conector aqui, ele é bem chato. Porque, geralmente, do outro lado, você não tem acesso a ele. Olha aqui. Do lado de cá, você não costuma ter acesso a ele. Tá vendo? E ele fica do lado de cá. Então, você tem que levantar aqui. E depois, tem que lembrar de colocar ele de volta. Se você esquecer... Ele é o conector do mouse, do mouse. Então, aí já viu, né? Não vai funcionar. Bom, como é que eu faço aqui? Aqui no caso, pessoal, eu vou limpar, tá? Vou passar aqui, ó. O pincel. Mas eu vou limpar diretamente aqui no lixo. Tá? Vou só fazer a limpeza aqui. Tô limpando toda a carcaça. Ó. Tá vendo? Limpei aqui. E agora eu vou limpar a placa. Mesma coisa, tá? Fazer a limpeza. Tchau. 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 Prontinho Agora aqui também Eu costumo Limpar aqui por cima Aqui por cima estava muito sujo Olha como que está Deixa eu limpar aqui também Pronto pessoal É isso aqui Melhor do que isso Não fica Então agora eu vou guardar essa parte aqui E nós vamos Ficar somente com a placa na mão Aqui Para a gente já Fazer a limpeza Aqui a primeira coisa que eu vou fazer Eu vou limpar a passa térmica Que está dura Eu limpo ela com álcool isopropílico Eu uso Papel higiênico mesmo Depois aqui eu já jogo fora Eu descarto Tem pessoas que gostam de usar Um paninho Também é legal A única coisa é que depois O paninho você vai ter que ficar lavando Então tem esse porém E o porém do papel higiênico É isso aqui Ele fica soltando Aí depois você tem que Olhar para onde que saiu o papel Para você Lugar fora Você pode passar aqui também Beleza Uma outra coisa que eu tenho costume de fazer Pessoal Deixa eu continuar a limpeza aqui primeiro Não vamos fazer Vai Antes que eu esqueça É isso aqui Eu pego o meu multímetro Coloco aqui O multímetro Espero que esteja pegando E eu verifico A voltagem Da bateria semós Para você poder verificar Você põe A ponta negativa Ponta preta Em qualquer GND E a positiva Você põe por cima 3.06 Tá bom Se ele tivesse abaixo de 3 Eu costumo trocar Não cobro nada além Por isso não Aqui já faz parte da higienização Aqui agora As memórias Eu tiro as memórias Pego a escova E Deixa eu tirar essa placa para cá E faço a limpeza Com álcool isopropílico também Faço a limpeza somente Mais dos contatos Tá Um aqui E aqui Ok E aqui ó No slot Também Se você quiser passar Você pode estar passando Pode estar fazendo a limpeza Do slot também Ok Então aqui na placa É isso que eu faço Tá bom Em alguns casos Você pode até mesmo Tirar Deixa eu fazer aqui Deixa eu limpar todos os contatos Então eu vou tirar aqui A placa Wi-Fi E vou fazer A limpeza Da placa Wi-Fi Também Dos dois lados E no slot Já posso colocar de volta Prontinho Pronto Então a placa Ela está Limpa Tá Aqui na placa Também eu já dou uma observada Verifico se não tem nenhum componente Que já está entrando em oxidação Devido a ter molhado Ou alguma coisa assim Né Porque se já tiver Aqui você já Já consegue verificar Né Então aqui Tá beleza A placa aparentemente Tá tudo certo Com ela Tá Então agora Vamos passar aqui para A parte mais suja Que é o cooler Né Então aqui agora Vamos Limpar primeiro aqui O dissipador Né Tirar essa Passa-tempo Aqui ó Vou deixar até esse lixo aqui Talvez Eu não sei se vai sair aí na filmagem Não Vamos fazer o seguinte Ó Vou fazer aqui ó Para vocês verem Depois eu jogo no lixo Aqui ó Eu costumo passar Tá E tirar Com alguma espátula Ou alguma coisa Que eu estou usando o cartão Por quê Porque se você passar só O papel higiênico Às vezes Fica mais difícil De sair Tá Então aqui Para você tirar essa pasta Aqui Essa pasta térmica Que ficou a mais aí Que já ficou dura Eu faço assim E agora Eu venho e passo aqui O papel higiênico Ok Aqui você já pode fazer Diretamente no lixo Tá Você não precisa De fazer igual Eu fiz aqui não Que eu fiz só para poder demonstrar mesmo Aí aqui ó Eu já vou tirar ele Tá Tá aí Ah Cooler Vamos desmontar ele Ele tem alguns parafusos Ó Esse E esse Ó Uma coisa importante também Pessoal É vocês manterem A A chave de vocês Imantada Tá Imantada Como que faz para imantar Você pega um imã Aqui ó Minhas chaves já ficam diretamente nele Você pega o imã Eu deixo elas lá Mas você pode só passar aqui ó Beleza E aí Já Fica imantada Isso é ótimo Porque Na hora que você for pegar um parafuso Olha o tanto que fica mais fácil E o parafuso não cai Né Então Aí mais uma dica Vamos lá Vamos tirar aqui Deixa eu pegar aqui alguma coisa Porque esse negócio de fazer coisa com a unha Não dá certo Daqui a pouco o negócio entra para dentro Machuca Aqui ó Hoje sexta-feira Dia 10 de janeiro De 2020 São agora Uma hora e quatorze minutos da tarde Acabei de soltar um vídeo aí Uma hora a pouco É De um serviço que eu fiz mais cedo De um pendrive Se você não assistiu Vai lá e assiste Na verdade eu não mostrei o serviço em si Tá Eu tava falando no vídeo aí A respeito Do quão satisfatório é né A gente Essa área nossa né As pessoas às vezes não dão tanto valor né O valor que deveria né Mas é muito legal cara É muito legal mesmo Aqui eu vou tirar aqui Saindo aqui ó Aqui tem umas presilhas Tá vendo Aqui tem mais uma Pronto Agora ele vai Sair E tá aí Superaquecimento Será por que né Olha como que tá isso aqui Olha isso Quase não tá sujo né Quase não tem nada Olha isso E se você é um usuário final aí É isso aqui que fica É assim que fica Dentro do seu notebook Quando você acha que passou um ano Você não tem que fazer nada Tá Fica esperto aí que Pode Mais cedo ou mais tarde né Ele pode começar até a desligar o notebook Tem que fazer tá Faz a preventiva Que é melhor do que você Que eu tô limpando tá pessoal É melhor do que você esperar estragar Porque quando estraga Fica bem mais caro Tô soprando aqui ó Soprando aqui Pra sair pra lá E aqui eu tô passando O pincel Ok Beleza Esse aqui tá pronto Ó Vai ficar assim Tá E aqui ó Algumas saem Outras não Vamos ver se essa aqui sai Essa aqui eu acho que desmonta hein Desmonta Ok Algumas não saem Apesar de que tem pessoas que falam Eu nunca fiz tá Vai ter pessoas que falam que se pressionar Por exemplo Essa aqui ó Aquelas que não saem Dizem que se você pressionar aqui ó Pra baixo E botar força Dizem que sai Tá Eu nunca fiz porque Eu fico com medo de Às vezes Acabar empenando né Ou estragando as hélices Aí vai dar muito mais trabalho Né Aí eu tenho um vídeo aí Que eu mostro como é que eu faço A higienização nesses casos tá Nesses culo Que não desmonta Eu vou deixar aí no final No final do vídeo Se eu lembrar né Eu vou deixar aí esse vídeo Pra vocês assistirem Tá bom Ó Fiz a limpeza aqui E agora eu vou fazer a limpeza das hélices Eu faço a limpeza assim tá Passando por dentro Bem sujo hein Meu louco Vou ter que fazer isso aqui no chão pessoal Porque Sou alérgico pra caramba E a poeira tá fininha Deixa nos comentários aí Se vocês gostam de vídeos assim tá São vídeos mais completos né São vídeos bem mais completos Sem corte né E acaba que a gente dá mais dica Porém São vídeos longos né Pra quem não gosta de vídeo longo Aí realmente Mas o vídeo é mais pra Pra técnico né Não é pra cliente final né Ou pra roubistas Vamos dizer assim Cliente final Geralmente ele quer entrar no vídeo Ele já quer a solução Ele não quer Ele quer saber lá Por exemplo Notebook liga e desliga Pode ser mil coisa Mas ele já quer chegar ali E ele já quer A resposta Ele não quer nem Nem saber de você falar Olá tudo bem Não O cara já tá passando pra frente Ele já quer saber Já vai botando pro final do vídeo E já vai vendo Como é que foi feito E pronto Geralmente é assim Agora técnico não Técnico ou roubistas né Os que gostam de realizar os serviços Eles querem saber os detalhes Tá aqui tá pessoal Não vai ficar melhor do que isso Mas já tá limpo Ok Aqui eu costumo dar um pingo De óleo Tá Aqui dentro Óleo de máquina mesmo Só um pingo basta Se você colocar muito Aí lambreca tudo Ok Ó E aqui agora nós vamos fechar Aqui deve ficar um pouquinho sujo Mas tá bom Ó Aqui agora nós vamos fechar ele Qual o valor que eu cobro Pra fazer esse serviço Pessoal Atualmente eu cobro 100 reais Pra fazer esse tipo de serviço Tá O serviço em si Ele não é um serviço Com um grau de dificuldade Muito grande Mas ele envolve Alguns riscos Né Vocês podem ver que eu Eu desmonto o notebook inteiro Né É Então tem riscos aí De acontecer qualquer coisa Né Eu retiro até a placa Né Então tem riscos também E E tem também o tempo né Que você fica aqui dedicado Né Pra tá fazendo isso E além do mais também Agora que eu já tô chegando aqui Na pasta térmica Eu Olha aqui Eu vou deixar pra colocar Depois que eu colocar essa placa no lugar É Eu uso a pasta térmica aqui Eu uso a Arctic Silver 5 Tá Não é uma pasta barata Mas ela Ela resolve Tá Não adianta nada usar Aquelas que eu já vou jogar fora Não adianta nada usar Aquelas pastas brancas Aquilo lá Não serve pra notebooks Na verdade eu não uso aquelas pastas Nem pra notebook Nem pra desktop Desktop eu uso a TapCamp Vou mostrar pra vocês também Eu uso essa aqui Tá Essa é a que eu uso Também é uma pasta prata A mão da gente fica limpinha Então aqui ó Agora o que eu vou fazer Vou colocar a placa Deixa eu só ajeitar aqui Que ficou muito bagunçado aqui agora O espaço aqui ficou curto Vou colocar a primeira aqui As memórias Beleza E agora eu vou colocar A placa De volta Então aqui a gente tem que lembrar o seguinte Além de lembrar a posição da placa Né Isso eu estou falando mais pra iniciantes Tá Tem que lembrar também O que você tirou por último Que aqui foi Aquele cabo Na verdade é esse cabo Né Então esse cabo aqui Foi a última coisa que eu retirei Que era o cabo Aqui do mouse Vocês estão lembrados? Não sei se está pegando aí Agora sim Então aqui ó Você vem Coloca Encaixa Ele de volta Aqui vai ser chato de fazer Já confesso que vai ser bem chato Talvez eu faça até Não Tem que ser do lado de cá mesmo Pessoal Eu gosto de usar uma pinça Pra fazer isso Cadê minha pinça? Aqui Porque eu acho mais Mais fácil fazer isso Com a pinça Esse cabo ele está grudado Aqui ó Isso está dificultando também Aqui eu vou pegar com a pinça E aqui agora a gente já vai Encaixar ele lá no local dele Se der né Se der a gente vai encaixar Se não der A gente vai encaixar do mesmo jeito Porque não pode ficar sem De toda forma vai ter que encaixar Ó Então isso aqui ficou bem chato De ser feito Mas Com calma e paciência A gente chega lá Beleza Acho que agora Quase Agora dá Eu acho Ó Esse encaixe aqui Ele é diferente Você só empurra Tá Esse aqui você só empurra ele E ele vai Pronto Foi Não gosto muito dele Apesar de que ele fica bem firme Mas eu prefiro aquele que você abre E você encaixa com mais facilidade Esse daqui ó Vocês podem ver que tem um buraco aqui ó Então eu vou conseguir encaixar ele Pelo lado do teclado E esse aqui também Esse aqui é o encaixe do teclado Então aqui por baixo não tem mais nada Eu costumo sempre levantar todos os fios Pra garantir que não tem mais nada aqui Tá E aí eu venho E encaixa a placa A montagem pessoal É praticamente a mesma coisa Da desmontagem Porém É o inverso Né Então você vai ter que lembrar isso aí Encaixou Aqui eu Levantando um pouquinho Pra ela encaixar aqui nas portas Não sei se tá pegando Pra encaixar nas portas aqui As portas USB E aqui agora Vocês lembram que tinha aqui ó Então eu vou começar por ele Tá Aqui ele é assim né Ele é assim Eu acho Vou trazer mais pra cá Aperta a câmera Eu fico com medo de não tá filmando As vezes eu faço uma marcação aqui na bancada Dá pra mim saber até onde a câmera pega Mas dessa vez eu não fiz Ó Então aqui São esses dois parafusos Outra coisa importante também É vocês lembrarem Os parafusos né Quais parafusos que você Que você usou E em qual local né Que ele foi usado né É uma coisa Pra você fazer é assim Que eu faço aqui né Eu costumo colocar tudo próximo Um do outro Tá Nossa Esse aqui tá bem chato hein Essa chave minha Se eu Dependendo do jeito Se tiver muito Muito firme Ela roda E aqui ela não roda embaixo Isso por um lado é bom E por outro lado é ruim Esse parafuso aqui não tá legal ainda não Porque as vezes eu preciso De botar mais força Pra poder apertar E ele não aperta Deixa eu só ver aqui O que que tá acontecendo Com esse parafuso Vou tirar ele Talvez o encaixe aqui Não tá legal Pera aí Deixa eu ver aqui É eu acho que é o encaixe mesmo Acho que é o encaixe dele Que não tá bacana Mas aqui vai dar Ó Mais um pouquinho E tá pronto Tá Aqui também Se você quiser passar um álcool também Você pode tá passando Eu vou passar Limpeza de tudo né pessoal Aqui E no conector Encaixa direitinho Por isso que eu gosto de usar a pinça Eu acho mais Mais fácil com a pinça Com o dedo nem sempre é fácil Se não tiver encaixando Não force Porque na hora que você force É aí que vem os problemas Aí você quebra alguma coisa Tem que ter calma Aqui agora Eu vou encaixar aqui As antenas Tá Já tá encaixada Ela passa por aqui Deixa bonitinha aí Ok Beleza Tranquilo E agora pessoal Os parafusos Ah aqui também Agora os parafusos Que seguram a placa Tá Como que eu sei Aonde que vai Esses parafusos Porque de repente É muita informação Pra pessoa lembrar Mas a própria placa Me diz Aonde tiver essa seta Não sei se tá pegando aí Mas aonde tiver essa seta Significa que é onde tem parafuso Tá Então eu tenho essa Quer ver? Deixa eu achar outra aqui Aqui ó Aqui eu tenho outra setinha Espero que esteja pegando aí Então aqui eu vou colocar um parafuso Aí Aqui eu vou colocar mais um Aqui ó Eu tenho mais uma Mais uma seta E se eu esquecer Rodrigo? Se eu esquecer um parafuso Ou alguma coisa assim Pessoal Não fica se apegando A muito detalhe não Claro O ideal é você Colocar tudo de volta Do jeito que estava Né? Esse é o O básico Mas se por um acaso Você Se perdeu aí Não conseguiu encontrar O O outro local Não tem importância não Por exemplo Eu tenho esse parafuso aqui ó Eu vou dar uma olhada Nos furos ó Aqui não é Aqui não é Aqui não é Aqui não é Acho que aqui também não tem Aqui também não Aqui também não Nem aqui Nem aqui E nem aqui Então Ele não é de nenhum Tá? Da onde que ele era? Bom Eu não estou lembrado Tá? Então esse parafuso Eu vou deixar ele de lado De repente daqui a pouco Eu até descubro Da onde que ele é Mas no momento Eu não sei Da onde que ele é Tá bom? Isso pode acontecer? Pode Pode acontecer o tempo todo Tá bom? Não é um parafuso a mais Ou um parafuso a menos Que o seu notebook Vai estragar não Ok? Então aqui ó Ah vamos pegar aqui agora O HD primeiro O HD eu estou com dois parafusos Do HD aqui Que eu tinha separado Mesma coisa tá pessoal Todo contato você limpa Eu pelo menos eu faço assim né Todo contato eu limpo E eu costumo Limpar o slot também Então aqui eu já venho Já coloco Tá lá Já vou parafusar também Beleza Agora aqui ó Vamos colocar A pasta térmica Pasta térmica pessoal Camada fina Tá Tem gente que acha Que é a própria pasta térmica Que já vai fazer tudo Não é não A pasta térmica A única coisa Para que serve a pasta térmica? A pasta térmica É para poder fazer o dissipador Ter um contato melhor Tá Com o DAI Do processador Então O que acontece É só para poder ter um contato Microscopicamente A gente não está vendo Mas Microscopicamente Ele tem Alguns relevos Tá Então ele não Ele não encosta Por completo Então aqui ó Eu vou aplicar aqui ó Ok Apliquei Você pode Tem pessoas Que já não mexem mais Já deixam desse jeito Aí mesmo E já põem Logo O dissipador por cima Eu gosto De fazer isso aqui ó Eu gosto de passar Tá Aqui ó E Garantir que Todo o espaço Foi coberto Todo o espaço Do DAI Foi coberto Ok Mas essa é a coisa minha Tá pessoal Não tem Você acha que cada um Tem um jeito né O meu jeito é esse Beleza Está totalmente coberto Terminou aqui Você já vem Coloca aqui E Começa Se vocês olharem No dissipador Tem aqui ó Número 1 Opa Estou colocando O lugar errado aqui Tem aqui ó Número Deixa eu pegar aqui Para vocês verem Número 1 Número 3 Número 2 Número 4 Que eles querem Que você parafusa Um de cá 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 Mas aí você vira Para mim e fala Ah mas eu parafuso De qualquer jeito Dá certo? Dá certo também Tá isso aí é só Algo que A fabricante Já coloca aqui Porque ela prefere Que seja feito Dessa forma Ok Se eles preferem Vamos fazer da forma Que eles pedem Aqui eu sigo direitinho Prontinho Apertado Bonitinho Ligando aqui agora Deixa eu pegar Minha pinça aqui Ligando aqui agora O conector do cooler A posição aqui Ficou ruim para mim Pessoal Deixa eu só virar ele aqui Ó Chegou alguém Minha esposa vai atender Lá eu acho Senão eu vou ter que parar o vídeo Deixa eu atender Pessoal Já volto Pessoal Voltando aqui Vamos continuar Então né Estamos chegando No final É Ah A gente estava aqui No cooler Aqui no cooler Ó Lembra daquele parafuso Que eu não sabia Onde que era Ele é aqui Pessoal Ok Quando você não souber Deixa ele parado ali Que Vai aparecer Fique tranquilo Ó Aqui agora eu tenho O drive de CD Mais uma vez Limpeza do contato Ok Limpa o contato de cá E limpa o contato Aqui Ok Sempre fiz assim Pessoal Sempre foi tranquilo Tá Nunca tive problemas Com isso não Lembrando que o álcool isopropílico Ele rapidamente Ele Evapora Ok Então Pronto Certinho Já podemos Colocar A tampa Tem algo Que eu costumo Ah Aqui também Eu tenho que limpar Essa tampa Pessoal Eu não limpei ela não Tem algo Que eu costumo fazer Tá É Que já aconteceu comigo De Remontar o computador E depois descobrir Que Alguma coisa não está funcionando Porque eu esqueci Alguma coisa Então Já que é um vídeo É para ficar um vídeo É Para ensinar Assim Para ficar uma coisa legal Vamos fazer do jeito Que tem que ser Que olha assim Olha aqui Ó Eu vou fazer assim Eu vou agora Conectar esse cabo aqui Olha só pessoal Aquele cabo Dava para ter conectado Por aqui também Aquele cabo Que eu estava tendo dificuldades Olha aqui Ah E aí eu não tinha visto E bem que foi bem chato mesmo Colocar pelo aquele lado Né Mas está bom Já tinha dado certo Está aqui Vou colocar também Vou colocar também O teclado O teclado também Eu limpo ele Tá Eu passo aqui Só para tirar O grosso Beleza Limpei dos dois lados Agora aqui A gente vem Ah pessoal Olha só Está meio sujo Aqui ó No conector dele Está meio sujo Vou limpar aqui Agora Já posso Plugar ele Vamos plugar ele aqui Prontinho Tá Aí aqui agora Eu já posso Colocar o teclado Legal Beleza Agora Eu não vou terminar De montar ele Eu vou colocar aqui A fonte Vou ligar ele na fonte De bancada A gente vai ver Se ele está ligando Ok Sempre quando é fonte De bancada Eu sempre começo Com ela zerada Tá Então ela está zerada Liguei Deixa eu só ver Se não tem nada Fechando muito por aqui Beleza Agora eu vou subindo Ela aqui ó Na fonte Aparentemente É tudo beleza Estou chegando Estou chegando aos 19 Cheguei aos 19 volts Vou apagar a luz aqui Para a gente ver Se ele está ligando Eu só quero que ele dê imagem Depois eu paro ele E já desligo Só quero garantir Que ele está aí já ligando Ele está ligando Vamos ver aqui Se vai dar imagem Deu imagem Positiva Já vou desligar ele Porque eu não tenho necessidade De deixar ele entrar em sistema Nada disso Ok Então aqui ó Já está Belezinha Ligar Ele já ligou Se eu quisesse esperar Para deixar ele entrar no sistema Para poder ver Se o mouse está funcionando E tudo mais Eu poderia também Tá Mas aqui eu não vou fazer Porque vocês viram Que está bem fácil Eu imaginava que ele estava interno Se estivesse interno Realmente Aí era melhor Está esperando entrar E mexer nele Antes de fechar Aqui a parte de trás Então agora Eu vou só fechar A parte de trás Aqui agora dele Tá Aquela última olhada Acredito que está tudo certinho Está tudo beleza Se ele é a luz Tudo 100% E agora eu vou Fechar aqui Tá Para fechar A dica é o seguinte Deixa eu ver se Esse aqui vai precisar Não Esse aqui não Mas a dica Geralmente é o seguinte O lado que tiver As portas USB Ou O VGA Essas coisas Você encaixa Essa tampa Primeiro lá E depois você puxa E aí sim Você termina de fechar Esse caso aqui não Esse caso aqui É só encaixar mesmo Ele não tem lado Certo não Beleza Então aqui eu já vou fazer O encaixe da tampa Faz uns barulhos Tá Enquanto está encaixando Costuma fazer alguns barulhos Isso é normal Ó Ó Beleza De cá Ó Beleza Beleza Agora é só parafusar Vamos parafusar aqui Rapidamente E depois vamos ligar ele Eu já vou ligar ele Com o pendrive Do Impe Tá Para mim poder Já ir direto Naquele teste Para a gente ver Se aquela mensagem De superaquecimento Se ela foi embora Tá E depois Claro Eu devo deixar ele Aqui em testes Fazer mais alguns testes Dele Fazer um teste De superaquecimento Mais demorado Geralmente eu faço O teste De superaquecimento Por meia hora E aí Só para garantir Que Que não tem Que ele realmente Funcionou Está tudo 100% É pessoal Espero que vocês tenham gostado Viu Desse vídeo Ficou um vídeo longo Né Mas As dicas Estão aí Eu realmente Não me lembro Se eu já tinha feito Algum vídeo Assim Porque se eu tiver feito Já deve ter bastante tempo E bastante tempo mesmo Acho que se tiver feito Já tem mais de ano O canal Está indo O canal está chegando A quase 10 mil inscritos Na data de hoje Muito Muito Bom Mesmo Muitas pessoas Muitas dicas Também Pessoas fazem comentários Dão dicas Também Tá Ah Um detalhe A tela Se você quiser limpar A tela Eu não uso Nenhum produto Não uso Nenhum produto Específico Tá Eu uso Álcool isopropílico Tá Então se você Depois quiser limpar A tela Aqui ó Você pode Tá passando Um álcool isopropílico Nela Beleza Aqui agora Eu vou ligar ele Porque o vídeo Já tá ficando Muito longo Vou ligar na minha Fonte de bancada Deixa eu só pegar O pendrive ali Eu vou mostrar pra vocês Esse notebook O teclado dele Não tá muito legal Eu vou olhar aí Na filmagem Pra ver se Se vai tá saindo aí Tem que ligar aqui Ligar F12 E vai entrar aqui No meu No meu pendrive Deu erro Porque Eu coloquei O Vai entrar no 86 Na verdade É 64 bits Vamos ligar de novo Agora sim Já está indo aí Deixa eu ver se está pegando Pegando só a barra Deixar assim Mexi aqui Deu problema de novo Tá com problema Pra poder Comunicar Com o meu Com o meu Negocinho aqui Deixa eu colocar de cá E vamos de novo F12 Agora eu não vou mexer mais No No notebook Vamos ver Aproveitar aí Vamos limpar essa tela Pessoal Ó Passei um pouquinho De álcool E vou limpar Tô com medo De esbarrar no pendrive Posição Que não tá legal Mas vai dar A sujeira Sempre Sempre uso Álcool Tá pessoal Eu não uso Nenhum outro Tipo de produto Fica Fica muito bom Olha o tanto Tava sujo Bom Ele entrou Deixa eu Colocar direto No No Aida Vocês lembram Que só De eu Colocar No Aida Eu não Cheguei A fazer Teste Não Cheguei A fazer Nada E ele Já tava Dando a Mensagem Vamos ver Se ele vai Continuar Dando a Mensagem De super Aquecimento A mensagem A mensagem Já não tem Mais Pessoal A mensagem Já não tem Mais Ok É isso aí Pessoal Acredito Que O vídeo Era mais Pra poder Passar Com relação A higienização Também No vídeo Vocês Acabou Vendo A forma De resolver O problema De super Aquecimento Espero Que vocês Tenham Gostado Do vídeo Apesar De longo Espero Que vocês Tenham Gostado Do vídeo Hoje Mais uma vez Sexta-feira Dia 10 De janeiro De 2020 Aproveitar Pra desejar A todos Um ótimo Final De semana A partir De segunda Feira A gente Volta Com mais Vídeos No canal Grande Abraço Até O próximo Víde Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti